Bebeca, tudo bem, cadê a minha garagem mãe? Ai que linda! Cadê borrigão? Cadê a borrigão minha garagem? Cadê? associa É difícil Taixa Kelly? Eu vou fazer alguma coisa, que assim, três. Parei com uma garota. Pele, vá para fazer uma garota. Tadão! Tadão, quer que o Zizou? Tadão. Tadão, quer que o Zizou? Tudo. Cadê a menina? A menina. Kelly Joana Tutu Melissa 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 Meão Pega Meão O que foi? O que foi? Nina Pula Pula gordinha Pula gordinha Ah, vou parar Pula gordinha Pula gordinha Pula gordinha Pula gordinha Pula gordinha Ellie ítno Pula gordinha O que é o ciumento? O que é o ciumento? O que você quer ver, menina? Caribe, menina, socorro Beijo, 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 beijo Beija, beijo, beijo, beijo... Beijo a menina, mãe Aquele. Aquele, tudo da mãe. Tem tudo, menina linda. Vai cair, vai cair. Tem que ir, vem. Aqui, a menininha da mamãe. Calma, já não. Aqui, a menina da mamãe. Ela é bonitinha e é bela. Ela é bonitinha. Ai, a menina da mamãe. 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 Vamos lá.